Caríssimos irmãos, hoje a Diocese de Osasco está de luto pela morte de um sacerdote jovem, o padre Cleiton Jorge, que aos 33 anos faleceu em decorrências da complicação do Covid. Havia apenas quatro anos de ordenado, portanto, apresentou-se diante de Deus bem no início do seu ministério sacerdotal. O Evangelho da Missa nos fala que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Com a plena consciência de que ele iria exercer o seu sacerdócio, morrendo na cruz por nós. Em certo sentido, um sacerdote só cumpre a sua missão no dia que ele morre. Porque é aí que ele cumpriu a entrega da sua vida. Aquele sim que um dia ele disse diante do bispo e da igreja, pode chegar ao seu cumprimento e de um modo especial, quando este sim inclui a aceitação da cruz, do sofrimento e da morte. Alguns dias atrás, antes de ser entubado, o padre Cleiton mandou uma mensagem para os seus paroquianos, em que ele se despedia, já com a perspectiva de quem vai morrer. Ora, só é capaz de fazer isso alguém que, além de crer na vida eterna, exerce o seu sacerdócio também na perspectiva de vítima. Assim como o nosso senhor, sacerdote e vítima, que morreu, entregando a sua vida por amor de nós. Às vezes, nesse tempo de pandemia, alguns de nossos sacerdotes nos expomos a perigos. Para pregar a palavra, para administrar os sacramentos ao povo, poderíamos, talvez, ficar reclusos. Mas, a nossa missão não é essa. Nós entregamos a nossa vida a Deus para, de algum modo, correr os riscos da nossa entrega. Portanto, num período como este de pandemia, acontece que alguns sacerdotes acabam por falecer com uma consequência da sua entrega a Cristo. Notem que nosso senhor tinha absoluta clarividência sobre o mistério da cruz. E como é bonito quando nós não olhamos a cruz na perspectiva humana. Os homens, como diz o profeta Jeremias, trabalham contra nós que somos cristãos. Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio conselho. Vinde para o atacarmos com a língua. E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Mas, qual é a oração do profeta? Atende-me, senhor. Ouve o que dizem os meus adversários. Por acaso, pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Quando nós temos o nosso olhar cravado na cruz, nós entregamos a nossa vida e não entendemos a cruz como um jogo humano. Como se fosse a consequência das nossas obras, daquilo que nós fazemos, dos nossos interesses. Não. Nós olhamos tudo na perspectiva de Deus. O padre Clayton era um homem muito fervoroso. De fato, ele encerra os sacerdotes deixando-nos como testemunho o seu espírito de fé. É claro que todos nós, Jesus, não somos falhos. Temos os nossos defeitos. Mas a Escritura diz que o justo viverá pela fé. E, portanto, a fé, sobretudo a fé quando é fervorosa, quando é intensa, quando é viva, essa fé é a nossa maior garantia diante de Deus, porque Deus olha, sobretudo, para o nosso desejo de corresponder à sua vontade e, muitas vezes, ele nos favorece com cruzes para nos purificar das imperfeições que nós tivemos em nosso caminho. O Evangelho diz que Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus responde que eles não sabiam o que estavam pedindo, eles como que usaram a sua mãe como embaixadora. De fato, eles não sabiam o que estavam pedindo à cruz, porque no seu reino Jesus estava ao lado direito e esquerdo com dois ladrões, coroado de espinhos com o título Jesus Nazareno rei dos judeus. No entanto, aquele pedido era o pedido de uma mãe, uma mãe que quer o melhor para os seus filhos, mas uma mãe que não sabia exatamente o que pedir. Estava pedindo de acordo com a intenção do seu coração. Estava pedindo o melhor que ela entendia para os seus filhos. nós podemos pensar nos pedidos que Nossa Senhora faz diante de Cristo a nosso respeito. Ela não nos pede honras, ela não nos pede títulos nesse mundo, ela não nos pede favores. O que que ela pede a Cristo por nós? que este meu filho, que esta minha filha, cheguem ao céu. Que eles possam combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Este é o pedido de Nossa Senhora em nosso favor. É o mais reto, o mais puro que existe. Portanto, quando um cristão morre e sobretudo quando um sacerdote fervoroso morre, ele nunca morre antes do tempo. Morre no momento adequado para de alguma maneira salvar a sua alma. Deus é bom e a Santíssima Virgem é a Mãe da Misericórdia. Nós, às vezes, queremos prevalecer nesse mundo. Jesus termina dizendo que os grandes desta terra querem tiranizar, querem se impor, querem exercer sua influência, querem estar em postos chaves de poder. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido. mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Que coisa maravilhosa. O Filho do Homem nos ensinou este caminho. as vezes um fracasso humano é o verdadeiro triunfo. E aquilo que nós achamos que seria o melhor diante de Deus é o pior. E aquilo que nós consideramos ser mais trágico diante de Deus é o mais glorioso. que o Senhor que o Senhor nos conceda a graça de salvarmos também a nossa alma. Queridos irmãos, sobretudo em dias tão incertos como esses nossos em que nós não sabemos quando é que Deus nos irá chamar. Que Ele nos encontre prontos, que Ele nos conceda a graça de estarmos em consciência tranquila diante Dele e podermos também entregar a nossa vida se isto for necessário porque nós queremos estar com Cristo para viver o nosso sacerdócio como vítimas agradáveis unidas a Ele.